Colorado? Colorado! Vocês são gaúchos? Claro! Vieram fazer Uber aqui? Só quero saber... Tudo bem? Como é que é o seu nome, irmão? A filha falando pro pai não se mete! Tá vendo o que vai acontecer com você, né, Luana? Daqui a quatro anos ela vai falar, não vou encher uma porra nenhuma! Na outra vez você me botou no lado zoológico! A moça começou a rir, fiquei dois dias sem dormir! Tudo bem, Antônio? Mas tu é pau mandado até da filha, Antônio! Não, tu tem autoridade nesse show, Antônio! Tu faz o que da vida? Calma! Já percebi que tu é maconheiro também, mas tranquilo! Fica... Para, valeu, por favor! Vou encher outro blunt! Faz o que da vida, Antônio? Tu é consultor de imóveis também? Corretor! Ah, empresário? Chupa programa! É isso! Não respeita mais nada, é isso! Empresário do que ramo? Para! Cadê a esposa do Antônio? Tudo bem, moça? Deixa eu falar com ela, Antônio, dessa vez? Tudo bem, Cristiane? Você faz o que da vida? Eu não sei o que ela faz, o que ela faz? Giovanni, tem eu e uma tropa aqui que não escutou. Eu nem sei se eu posso repetir. Programa? Não, é que eu perguntei para ela, o que é que tu faz? E ela disse, o mesmo que ele, aí o Antônio falou, dá o cu! Cara, o Antônio deve ser um pai péssimo, cara! Por isso que a criança não respeita ele, ele fala que a mãe dá o cu, imagina nojo disso! Se meu pai falar isso, eu fico... Antônio, quanto tempo de casado, Antônio? Treze, e tu me deu um enigma, é isso! Treze anos? A família inteira é a família do Matuê, tudo maconheiro essa gente, cara! Não é possível, mano! Quanto tempo, Cristiane? Não é Cristiane o nome dela? Não, fui eu que entendi errado, então! Não, mais do que tu já colocou, não precisa, né Antônio? Quanto tempo vocês estão juntos então, Antônio? Eu falei o tempo inteiro, treze anos. E ele brigou comigo, Vandre, ele brigou comigo. Alguém mais de treze anos casado aqui hoje? Mais de treze anos? Giovanni... Como é que é o seu nome, moça? Iraci? É véia, né Iraci? Grande Iraci, a senhora é da onde? Daqui mesmo de Fortaleza? O bairro, a senhora não... Bar do Ceará? Deve ser bem legal esse lugar, né moça? É um grande bar e a senhora mora num bar então? Barra! 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 Ah, entendi. Fui eu que entendi o sotaque errado, fui eu que entendi. Barra do Ceará. Que é um lugar bem legal, pelo jeito. É bom. O que que a senhora faz assim? Tenho, mas pior do que o Antônio não vai ser a senhora. Barra do Ceará. Barra do Ceará... Ai, Heracia, eu não acredito em ter dono de puteiro. Eu não acredito nisso. Não é puteiro? É uma casa de suído. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Uma véia transa, véia transa. Ai, vovó, que coisa deliciosa. Uma véia. Eu achei que a véia vendia, sei lá, bolinho de chuva. E a véia, isso, gostosinho. A véia. Luana, tu trouxe a tua filha no pior dia do Brasil. Nós achamos uma véia swingueira. Iracia, assim, hipoteticamente, tá? E quanto é que custa, por exemplo, levar um comediante, um DJ, um filmmaker e um técnico de luz? Faz uma publi aí, pra eles. Que isso? Como é que eu vou fazer? Olha aqui, olha aqui, que sexo bonito esse aqui. Arrasta pra cima e pega o meu código promocional. Lisboa, Iraci, Antônio se fudeu. Não faz sentido. A mina faz uma publi. Que local, moça? Na dark room. Eu vou lá, no escuro. E eu fico perdido. É bom? Véia, eu tô ficando preocupado, senhora. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Cadê o seu marido? Trouxe os filhos. Trouxe. Mas eles sabem. Tudo certinho. Claro que sabem, né? Claro. Ô, meu, esse filho é o filho mais fortuna do mundo. Imagina as punhetas bem batidas, cara. Não, o pior é que ele pode ir no trabalho da mãe, né? Bandeira. Tá ficando muito preocupante essa conversa, mano. Quantos anos tem o filho? 16. Olha a voz agora. 16. 16. Fuma cigarro essa criança. O que que é isso? É o bebê da Indonésia? E 20 anos. E essa outra pessoa do seu lado? Ah, ela não te conhece? Mas pelo jeito, ela tá interessada na tua casa. Porque... Ela falou assim, Oi, Irací, tudo bem? Muito tempo que tu tem essa casa, Irací? E é maneiro, porque eu achei muito legal o jeito que você tá desconstruída sobre isso. Achei muito interessante. E como é que veio essa ideia de querer abrir a casa? Um dia estava nós e mais três amigos. E nós pensamos, por que não comercializar isso que nós estamos fazendo somente pro transeiro? Dá bastante gente curiosa. E não... E já sabe o que que é. Vamos supor assim, já foi gaúcho lá? Já! Antônio, só tem um gaúcho com a camiseta do Inter em Fortaleza. Nunca foi, Antônio. Nunca foi, Antônio. Doesnco fez-se... Já foi. Aplausos. Aplausos. Obrigada.